é verdade e vocês viram a notícia que a nova 6950 XT teoricamente é melhor que uma 3090 Ti viram isso não tem aqui duas notícias interessantes primeira 6950 no time spy que normalmente a Nvidia é melhor do que a AMD a 6950 XT que é que vem substituir a 6900 XT é melhor e estamos a falar ainda de uma diferença grande do que a 3090 Ti de 22209 pontos para 20855 eles aqui dizem que foram feitos os testes em computadores diferentes mas eles estão a contar só o graphics core mais nada a Nvidia já se viu lixada para lançar a 3090 Ti quanto mais a outra já quase não lançavam esta e se isto for verdade vai ser grande cena principalmente principalmente por causa do que eu vou mostrar a seguir deixa-me só comparar aqui time spy aí eles estão a comparar aqui também as outras olha a 6750 XT a 6750 XT também fica entre ou fica muito próxima agora da 3070 Ti enquanto a 6750 XT nem chegava a 3070 não a 6750 XT não é melhor do que a 3070 Ti está perto muito perto mas não é melhor e depois tens a 6650 XT que é melhor do que a 6650 XT óbvio mal era e fica atrás da 6750 XT ainda por uma boa diferença mas agora a parte interessante disto a parte interessante disto é os preços que se fala que vai ser então vejamos teoricamente a 6950 XT que é melhor do que a 3090 Ti teoricamente segundo os leaks 1099 dólares ou seja K K para aí 1150 euros a 6750 XT 549 dólares ou seja K para aí 600 paus e a 6650 XT 399 dólares ou seja K 430 440 euros isto se os preços acompanharem os preços de saída o que quer dizer que vamos ver aqui na PC diga só quanto é que custa uma 3090 Ti 3090 Ti Jesus até vou pôr uma dos OTAQ normalmente é das mais baratas ou até posso pôr esta da MSI é igual uma destas estás a ver mais ou menos o meu preço estamos a falar quase menos 1000 euros quase menos 1000 euros do que uma 3090 Ti e teoricamente melhor do que a 3090 Ti pelo menos os leaks que saíram do Time Spy vale ou que vale mas estão a ver a diferença de preço ao solo não me acredito que vá passar para 600 euros até porque os preços agora já estão normais na AMD os preços já estão normais porque se tu fores ver aqui uma 6900 até isto é isto é o preço normal dela isto é o preço normal de uma 6900 XT destas isto é o preço normal de uma 6900 XT quando elas saíram elas saíram a 999 dólares o modelo da AMD o base ou seja estes aqui seriam sempre mais caros qualquer coisa ou seja isto é o preço que saiu de lançamento as AMD que ainda não estão muito próximos do preço de lançamento mas as AMD já estão se fores ver uma 6600 XT a mais barata 429 429 euros eu comprei a minha por 474 e já foi grande preço e agora está 429 euros isto está o preço quase de saída se fosse a 6600 não XT 374 euros é o preço que elas saíram percebes por exemplo uma 6800 olha uma 6800 XT 859 euros isto é o preço a que elas saíram agora sim as AMD principalmente já se encontrar estes preços ou seja se tu comprares uma 6950 XT por 1000 e seja 1200 paus 1200 paus vai fazer com que as 6900 normal tenham que baixar o preço e é 1000 euros mais barata do que a 3090 Ti e teoricamente melhor ela é 1099 dólares por isso nunca poderia ser 1100 paus tem que ser sempre mais bota mais 30 a 50 paus em cima e depende depois do modelo estamos a falar dos modelos base ou seja 1099 cá seria mais ou menos 1050 ou 1030 1040 por aí o modelo mais barato depois há os modelos mais PTO G3 depois vai para 1200 1300 1400 por aí mas é sempre assim que funcionam os preços cá acrescentas um modelo mais barato dessa gama acrescentas 30 a 40 paus sempre foi assim ah eu não estou a falar da 6900 XT estou a falar da 6900 XT é tudo pioricamente é o preço que vai sair que é o preço que está aqui 1099 dólares dólares em euros será algo mais acho que lançaram das duas uma ou vai baixar os modelos da AMD ou então vai baixar se calhar baixam os preços dos modelos 6900 e os respectivos mas isto a ser verdade isto a ser verdade os preços e o desempenho desta gama de gráficas da AMD vai ser top por exemplo a 6750 XT quanto é que custa uma 3070 Ti uma 3070 pronto RTX 3070 esse mais baixo 709 euros e 90 ok e é uma penny yeah whatever ok 710 euros uma 3070 teoricamente por 600 euros menos 110 euros teoricamente por 600 euros essencialmente poderás ter uma gráfica melhor do que a 3070 muito perto da 3070 Ti que custa 799 euros ou seja mais quase 200 paus mais quase 150 paus mais quase 150 paus e não compensa não é mau negócio muito sinceramente por aquilo que eu tinha ouvido falar inicialmente sobre estas gráficas pensei que fosse sair bem pior principalmente a nível de preços não tanto a nível de desempenho mas a nível de preços agora nunca pensei na vida que estas leaks que saíram que é do WCCF Tech acho que eles já têm as gráficas e já fizeram alguns testes a 6950 XT ser melhor do que a 3090 Ti no Time Spike vale o que vale por menos quase 1000 euros do que aquilo que está a vender uma 3090 Ti neste momento é muito boa cena agora só quando saírem que a gente vai ter certeza obviamente das coisas são realmente assim ou não do que a gente vai ter a gente vai ter um